Fala galera, aqui é o piloto Rodrigo 134 na Virei Eu tô muito feliz porque a final é aqui na minha cidade Vou correr em casa, entendeu? Tem mais de 12 anos que não tem um evento desse aqui na minha cidade E fico muito feliz também que a gente vai ter uma pista extraordinária Pra gente poder treinar agora no final de semana Então galera, minha temporada não foi como planejado Tive alguns tombos e também quebras na minha moto Mas graças a Deus estou bem E eu estou em terceiro no campeonato Estou muito feliz com o resultado Porque esse é meu primeiro ano correndo no motocross E eu também espero correr muito mais anos aí E ter boas colocações também